Salve família, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limite E hoje nós vamos falar da vitória do santo sobre o Botafogo Mais uma vergonha do Botafogo, né galera? É, mas galera, mas antes de começar o vídeo, vou pedir uma coisa para vocês Se inscreve no canal aqui galera, eu estou de olho em ajuda no crescimento do canal Vocês estão assistindo os vídeos, mas estão se esquecendo de se inscrever Se vocês se inscreverem no canal, vocês ajudam o amigo Alvinegro E eu trago mais conteúdo e com mais qualidade para vocês Valeu galera, então bora para a vinheta Então família, já se inscreveram no canal? Já deixaram o seu like? Já compartilharam nas suas redes sociais? Vamos falar da vitória do santo sobre o Botafogo Mais um vexame do Botafogo, mais uma atuação ridícula Mais uma escalação ridícula do seu paneleiro burroca Por que burroca? Começou, começa com um erro quando ele divulga a escalação antecipada Você já ajuda o time adversário E outra coisa, Soteudo e Marinho brincaram em campo Brincaram, só os dois brincaram, é mais que meio time do Botafogo Porra, o Soteudo ali na esquerda, o Marinho na direita Às vezes o Marinho caía para a direita, brincaram em campo O Marinho botou duas bolas na trave Mas um fato bom que aconteceu no jogo foi a atuação do goleiro Diego Loureiro Muito melhor do que o Cavalieri Por que? O goleiro, cara O goleiro tem que ajudar ali na comunicação da zaga O goleiro tem que fazer boas defesas O goleiro tem que ter reflexo Apesar da derrota, o goleiro foi muito bem E está sendo muito elogiado nas redes sociais após o jogo E é isso, cara Um goleiro tem que tomar um gol Dar esporro na zaga Falar, vocês estão de brincadeira É isso que ele fez Teve uma jogada do time adversário Dar um esporro Falar, tem que ter cobertura Chamar atenção Teve uma hora que ele, porra Teve um grito ali com o Kevin Que o Kevin estava dormindo O Kevin fez a falta no Soteudo E estava dormindo Em vez de armar a barreira Ou proteger a bola para o Santos não bater rápido E goleiro é isso Outra coisa Vou criticar aqui a atuação Kelvin Kevin Marcelo Benvenuto Canu que falhou E outra coisa Seu Pedro Raul e Babi Pedro Raul fez o gol Vamos lá, tudo bem, fez o gol Mas fora isso, não fez mais nada Babi não entrou em campo Parece que ia estar no mundo da lua Seu Kelvin, inexistente Não lembro de uma vez que ele pegou a bola E produziu alguma coisa Kevin Teve cinco bolas que ele deu errado ali Que quase saiu o gol do Santos E Canu falhou no segundo gol do Santos Marcelo Benvenuto é outro que Joga fora de posição Poderia ter evitado o primeiro gol ali Se acompanhasse o jogador Tudo bem que o jogador estava com o Kevin Mas é a obrigação dele é acompanhar até o último Terço final ali da Zazaga E é isso, cara Se você não colocar o moleque para correr Se você não botar o Lecaros Não botar o Enio Não botar o Matheus Nascimento Não botar o Romildo Como que você bota Cícero, cara? Você precisa não ganhar um jogo Você vai ganhar um jogo colocando Cícero Quem escala esse clube? É o treinador ou são os diretores? Ah, mas o Mano Botafogo já saiu Não é possível, cara Com Cícero consegue entrar em campo ainda O Botafogo precisando de gol Teve uma jogada aos 42 minutos do segundo tempo ali Na área Bola de frente para o gol Para chutar O cara caiu em campo Ele caiu em campo E deu contra-ataque para o Santos E o Marinho botou a bola na trave Não existe Cícero não dá mais Não tem milagre que aconteça Com Cícero em campo Não existe Então, galera Atacante Como eu botei no vídeo anterior Reagindo aos melhores momentos do Matheus Nascimento Atacante é isso É o que Marinho, Soteudo E o atacante do Santos fez Uma chance Um gol Cruzou a bola Com perfeição na cabeça dele É o gol E o Matheus Nascimento teve uma chance Meteu o gol Pena que estava impedido Uma chance, um gol É isso Não é ficar perdendo a bola toda hora Igual o Pedro Raul Babi faz O Babi ainda tem um pouco de qualidade Mas está faltando cabeça no lugar Cabeça no lugar O que está faltando Agora Kelvin Kevin Cícero Não tem como, cara Não tem como ganhar com ninguém assim, cara Bruno Nazário Até tem um pouco de qualidade Mas insiste em botar o Bruno Nazário Caindo pela esquerda O Bruno Nazário tem mais qualidade Jogando do meio de campo Ali do lado Do Caio Alexandre Mesmo assim Não colocaria ele assim Então vai Pós-jogo Mais uma derrota Faltam oito jogos O Botafogo precisa ganhar seis Se torcer para os resultados Para mim não dá Mas vou continuar Trazendo vídeo para vocês Porque eu estou junto com vocês Sou torcedor alvinego E o que tiver que fazer Para ajudar o Botafogo Eu vou fazer Se tiver protesto Eu vou É só me chamar que eu vou Se tiver O que precisar fazer Eu vou Se tiver que assinar a petição Assino E torcedor botafoguense Tem que pensar assim, cara Por isso que o Santos Está onde está Torcida cobra Tem diretoria Tem um treinador Para cobrar Você vê que o jogador Do Santos Está lá O Caio Jorge Estava lá Meio moleque O Cuca falou Porra Está parado um jogo Vamos jogar Acorda para a vida E tem que ser assim Tem que ter cobrança Não igual o Barroca O Kevin Erra cinco passes Boa Kevin Boa Kevin Boa Kevin No inferno Então Barroca Seu paneleiro Ou você Acorda para a vida Ou sair O Botafogo Pede para sair Seja homem Pede para sair Assim como Esses diretores Safados Pede para sair Botafogo Não tem um diretor Que vai Nos jogos Com o Botafogo Mudou a diretoria E continua errado Então galera Vou se estender não Porque eu já estou irritado Depois desse jogo Ridículo Pós jogo foi isso Rapidinho Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Tamo junto